As lavadoras vídeo 59 É vídeo 59? É... Sim, sou a LPR 14, burra LED 17 Essa sou eu sobrecarregada Que lixo de máquina Cala sua boca, LAC 13 Peraí, Panasonic, oi Você percebeu alguma coisa Entre eu e a LAC 13? Eu percebi Então foi o que? Dar um casal de duas máquinas Eletrolux de 13 quilos Tô com dor de barriga Peraí, se eu não me engano eu sou LTM 15 Nossa, que modelo mais lixo Ih, cala tua boca, LCA 15 Primeira versão Você também é um lixo Tu que é um lixo Eu sou a... BWD 15 Eu sou a... LCS 10 Ninguém tá falando de tanquinho Eu sou a... Eu sou a... Eu sou a LF... LFE 11 11 quilos Todo mundo já sabe Todo mundo já sabe o quê? Olha essa daqui Ela é... Ela é... Ela é de 20 quilos Pô Bom, aqui pra outra Cadê outra? Sou uma LES11 LES11 Todo mundo sabe E essa daí sou eu com óleo na roupa Essa aí sou eu com... Com... Como é que fala? Essa aí sou eu com... Com um cesto manchado Que lixo Você é eu, LES11 Outra de mim? Sim Nossa Eu tô... Eu tô vendo tanta LES11 aqui Que eu tô ficando tonta LPR 13 Simplesmente desmaiou Ai, nem me fala Eu tô tontinha E a LT12 tá... E a LT12 Eu acho que eu vou dar o BIM Piii Ai, que susto, LT12 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 Eu não assustei Porque eu já tava acordada Ah Eu acho que eu sei seu modelo Sério? Sério é Lack 16 Aham Se eu não tô enganada Ih, saiu da página Aquela ali deve ser ACWE 08 Peraí, deixa eu me ditar aqui Pronto Eu sou uma ACWH 12 Lixo Sou uma BWK 12 Eu sou BWK 12 também Lixo Vocês não podem me chamar de lixo Porque eu sou a BWR 12 Ah é Só que seu astrador também não limpa Então é uma bosta Caça a boca dura Sua é LTD 15 Eu calo se eu quiser Olha se Olha se tu continuar mexendo a paciência Ai, eu tô com tanto medo O que que você vai fazer? Nhanhanhan Eu vou te sentar uma cacetada Nossa Cacetada, tem certeza? Eu sou a BWK 11 Não compre Brastemp BWK 11 O que? Não compre Brastemp BWK 11 Oi? Mas você tá surda? Não Então Não compre Brastemp BWK 11 Com o tempo A placa dela queima Ai tem que pagar 500 reais Numa placa dessa E ainda mais que o Que os LEDs dela É 480 Pô Fabric... Vé... Meu fabricante Vé... Vagabundo Descartável Pois é Eu sou outra BWK 11 Mas eu Mas eu já sou da melhor Sou a BH 12 de novo Eu sou a BWD 15 Só que na versão Preta É... Eu também sou uma... Eu sou uma Blink Meu modelo é BL... BLK 15TB Que lixo de máquina Cara, essa boca dura Sua Brastemp BWK 12 Ah, eu tô com tanto medo Dessa Panasonic Que nem limpa a roupa Eu dou risada de você Porque... Se você sair andando Não vai ter como Distribuir a roupa Eu... Eu começo a centrifugar Me bato Paro Ligo meu batedor Pra distribuir a roupa Não me interessa Nossa Essa briga Tá ficando cada vez Mais pior Ninguém te perguntou Nada Brastemp BWK 12 Versão branca Cala essa sua Boca dura Aff Eu sou você Só que na versão Branca Sim Peraí Com o CWB 09? É você com o CWB 09? Não, eu sou a... CWH 12 Então quem é a CWB 09 aqui? Sou eu É, eu sou a LCA 15 Eu também Eu sou CWH 12 Você me copiou! Não, você que me copiou Não importa A gente é do mesmo modelo LAC 12 desmaiou Eu não sei quem eu sou Nem eu Nem eu Peraí Eu sou a LAC 11 Eu sou a... LTD 11 Eu sou de 10,5 kg Que lixo É o que LAC 11? Eu sou também a irmã de vocês Pois é LAC 11 Eu também sou LAC 11 Eu sou CWC 10 Eu sou é... CWL 16 Eu sou BWJ 09 Que lixo de BWJ 09 Cala sua boca CWS 12 Ih, desde quando tu... Tu sabe que... Que... Como é que fala? Eu sei de uma coisa Eu sei de uma coisa Eu sei de uma coisa Porque você já saiu de linha Ah, não Então se... Então se... Então se a CWC 12 Saiu de linha? Ai meu Deus Acosta o CWC 11 Do Pedro Emanuel Se ela dá problema Já era Porque a linha da C... A linha das máquinas Que tem modelo CWC Não é fabricada mais Pois é irmã Peraí Por acaso Eu tô em visão dupla Não é Consul CWE 09 Então esse aqui é o meu modelo? Sim Consul CWE 09 Não é... Consul CWE 08 Ah é Esqueci que você é 8 quilos Pois é Cala sua boca Miller Popmatik Eu sou uma... Não sei meu modelo Onde já se viu gente? Uma Consul de 15 quilos Onde já se viu? Eu era fabricada Mas porém já saí de linha Olha essa máquina Olha isso aqui CWE 09 A e B Que lixo de máquina Olha a primeira CWL 10 Do canal Eu sou a... Eu sou CWL 75 LEC 12 Primeira vez que eu tô vendo A LEC 12 aqui BWK 15 BWL 11 Eu sou Trapana Sonic A impressão minha Não Não conheço Eu sou uma Braço-temp BWB 08 A primeira vez que eu tô vendo aqui Meu Deus, uma BWT-12 Uma Bracetip BWT-12 Mano Primeira BWT-12 Olha que outra BWD-15 Olha a BWD-15 Na versão preta Se eu ver CWH-12 Na versão preta Que lixo que a máquina vai ser Se eu ver isso, eu só pego ela E jogo lá na rua pra ela aprender Eu não saio da versão preta Só outra BWT-12 Olá Irmã BWT-12 Quem é você? Cadê ela? Cadê ela? Desapareceu Cadê ela? Cadê ela? Meu Deus, cadê ela? Cadê a BWH? Cadê a BWH? LTS-12 Olá Olá Outra BWT-12 Pô, mano Cara, a gente perdeu A gente perdeu Uma máquina aqui, mano A gente perdeu A BWH-12 Pô Se eu não me engano Eu acho que eu sou LAC-09 Cala a boca Cala a boca Genco 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 G31 Um modelo mais louco Sim, é LES-13 Eu sou a BWH-15 Eu também sou BWH-15 Eu sou BWH-15 Eu sou uma LAC-11 A gente não conta Porque a gente é tanquinho Sim Olha, essas máquinas estão empilhadas Uma da outra Uma em cima da outra Verdade Pois é, LED-14 Mano CWH-12 Até que você tá mais bonita nessa foto É Eu sou LED-13 14 Eu sou a CWE-13 Cadê a BWH-12? Cadê? Olha essa Essa CWH-14 Ó Ó a CWH-14 Parece uma CW-L16 Olha CW-L16 Da primeira versão Que lixo que era, ó Esse agitador Esse agitador é de BWH-15 Que é um lixo BWH-15 BWH-15 Não compre BWK-15 O pior modelo de lavadoras Brastemp CW-S12 também Com qualquer agitador Pode ser de 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 todo tipo de Consul Brastemp Eletrolux De todo De qualquer tipo Não dá certo Não limpa roupa De nada CWH-14 CWH-14 De novo Cara, mano Eu sou CW-B09 Cala a boca Silêncio Tá bom Lack-16 Eu sou CW-G12 Silêncio Filho da desgamba Pra que CW-B09 Se tu não fizer silêncio Eu vou te sentar o cacete aqui Ah, cê tá zoando Ela não tá não Que merda de custo CW-L15 é essa Que merda mesmo Pois é BWH-15 Que lixo Eu sou a CW-L75 De novo Vou ser LT-12F Eu sou BW-K11 Que lixo de máquina E tu Se tiver uma peça de roupa Mal distribuída Já sai correndo Pra casa inteira Pedindo ajuda Ah, fi Parece CW-B09 E a CWH-12 Não importa Eu sou a A GE King Capacidade Eu sou a GE King Capacidade 15 quilos Aliás, eu sou a GE King Capacidade 15 quilos Cala a boca Você é a GE King Capacite 15 15 quilos Vírgula 1 É o que? Então já faz parte De 16 quilos Também acho É CW-09 É CW-08 A gente confunde Sua alta Cala essa sua boca dura As máquinas do lado As máquinas do lado de lá Estou falando muito palavrão Estou falando muita coisa feia Olha Uma BWH-15 Com aditador de BW-K12 Olha que top Curti Olha a BW-T12 Com filtro de Brastemp BW-K12 Tá bom Eu vi uma BW-G ali É É porque você tá com essa cara É Consul CW-H12 Não tem ninguém embaixo de mim Tô sozinha Tô sozinha Tá bom Sem problema Mas você tá aqui também Quer ver Não tô não E aqui Também não tô Quer ver? Vamos ver Oi BW-K15 Oi BW-K15 Oi BW-K15 Sim sou eu BW-G11 Sou eu Mano Tô com tanto dor de barriga Sou BW-K11 Que lixo de Brastemp Cadê a irmã da cor Sou CWH-12 Cadê? Eu sou CW-L16 Eu sou BW-K15 Também acho Vim pra cá Eu sou a LP-16 Sou a BW-R12 Mentira é BW-K12 Eu sou a BW-G Eu sou a BW-K-R 09 Mentira é BW-J09 Nossa É ainda Ainda soltou um peido Né? É Não Foi o osso do Do Matheus Que estalou Como que você sabe? Eu escutei Meu Deus do céu Por acaso Vocês estão surdas Fala isso mais uma vez LT-12 Porque 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 eu vou te Eu sei o que você ia falar Então é o que? CW-08 Eu Você tava falando assim Eu vou te sentar o cacete Se você continuar com isso Verdade Nossa Eu sou uma Eu sou uma Eu sou uma Continental Tem que ser muito retardado Pra comprar essa máquina Continental Olha essa marca Pois é Tem que ser muito retardada Pra comprar Esse Esse tipo de Modelo de lavadoras É É Mano Que lixo De máquina Você tava aqui No Vídeo Vídeo Passado Eu Eu acho Que não Outra máquina Que desapareceu Oi Aqui a BW BWQ12 Que merda é essa? Já beia isso Já beia isso Pra fabricante De braço Tempo Como se fabricar Máquina Lixo assim BWQ20 BWQ12 Que lixo Que merda é essa? Pô, mano Que merda é essa? BWG Oi Lava Max Eco Oi Ninguém tá falando De tanquinho Tá Sem graça Ai, se abaixar a tela Viu Onde é que a bicha Baixou? 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 Eu sou LAC09 Eu acho que é LT09 Não é LAC09 LT09 LAC09 LT09 LAC09 LT09 LAC09 LT09 Chega Putz, cê pegou pesada, hein? É Eu sou BWK14 LAC09 Tu tava aqui no episódio passado? Acho que não Pois é Também tenho uma memória muito fraca Sou LED 14 De novo O que que cê tá olhando? É Nada Falso Igual nota de 3 Também concordo LB15 Verdade BWK12 LB Aquela LB15 É um lixo, mano Não deve limpar nada Deve ser uma nata Eu sou LAC16 Eu sou LT Eu sou LTD11 Eu sou LTD11 Mano, aquela LAC0 Aquela LAC16 Não Não deve limpar roupa nenhuma Só deve Só Aí há uma máquina de menos quilos Que aquilo deve limpar tudo É Verdade Também acho LAC11 Puh Coisa sem graça, hein? Ninguém te perguntou nada É a LES09 Para de fazer isso Com a LES09 Ela é muito inocente Ai, que medo Tá Defendendo a coitadinha, né? Não sei quem eu sou Continental, sua burra Nossa Vai ter uma alta Que alguma De nós Vai sentar nela O cacete, né? O celular Tá ruim mesmo Eita Ferrou Ó Escolheceu a tela Filho da mãe, viu? Uma bomba de drenagem Isso Eu uso É, eu não Eu uso Ok Todas as máquinas De lavar roupa Que eu uso Eu sou É LT Eu sou É Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou A LTC Pois é O pessoal Tá te disfarçando De LT11F Não existe LT11F Verdade Concordo Concordo É LED 14 Alguém percebeu Alguma coisa? O que? É A LED As máquinas Que tem modelo LED 13 LED 14 LED 15 Recebeu As Eu recebeu As pazes Do fundo Da LPR 14 Elas roubaram Minhas pazes Do Elas roubaram Meu Meu Batedor E ainda mais Que tem a minha Cabeça de Lock 12 Tem a minha Cabeça de Agitador Isso não É problema Meu Af Af Gente Vocês são Muito chatas Fim Tchau Tchau